Eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu dois anos depois, porque a gente estava falando no início do vídeo sobre o episódio do Dow Death. Se eu não me engano, se eu estiver errado, se eu me corrija, dois anos depois que aconteceu essa reunião na Bahia, lá esse lamentável episódio que foi gravado, graças a Deus que foi a público, dois anos depois, em 1992, o Macedo foi preso. Se eu não estiver errado, se eu me corrija. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi em 90, aí em 95 o senhor divulgou, foi divulgado pela TV Globo em dezembro de 95, se eu estiver errado, se eu me corrija, que inclusive o repórter Francisco falou que esse vídeo foi de cinco anos atrás, então era de 90 e 92 o Macedo foi preso. Foi isso mesmo, pastor? Olha, eu não sei com precisão a data. Eu sou muito ruim de guardar datas. É, eu estou indo aqui por uma linha de raciocínio, porque a reportagem foi vinculada, pelo menos é o que se mostra, em dezembro de 95. O repórter falou que o vídeo tinha sido de cinco anos antes, então era de 90, só que o Macedo foi preso em 92. É, quando ele foi preso eu já tinha saído. O senhor já tinha saído. Ah, tá. É porque eu ia perguntar ao senhor justamente isso. Eu ia perguntar ao senhor, a primeira pergunta seria se quando ele foi preso o senhor ainda estava na Universal, e se o senhor tinha ido visitar ele, por exemplo, se o senhor estivesse lá, não sei se... Não sei. Porque a pergunta seria essa, né? Se o senhor estivesse na Universal, o senhor tinha ido visitar ele preso, porque foi dois anos depois daquilo ali. Não, quando o Macedo foi preso o senhor já não estava mais? Não, já não estava mais. Ah, é verdade, é verdade, sim, é verdade. E aconteceu uma coisa interessantíssima. Sim, sim, senhor. Eu fui a São Paulo, para de São Paulo, deixa eu lembrar aqui agora para a minha memória não falhar, eu fui a São Paulo, ah, já lembrei. Eu fui a São Paulo, para ver se eu conseguia tirar um passaporte, um visto, para uma viagem aos Estados Unidos e Israel, via os Estados Unidos. Sim. Que eu ia aproveitar para comprar, fazer compras para a loja. E teve uma pessoa, porque em Recife uma vez me negaram o visto, o consulado negou, sabe? Aí eu fui para tentar vir a São Paulo, não consegui, e foi nesse período que ele estava preso. Aí esse advogado que estava tentando resolver essa minha pendência, ele tinha sido também advogado da Universal. Aí ele perguntou se eu guardava mágoa. Eu disse, não, mágoa de jeito nenhum. Ele disse, por que você não faz uma visita aí, já que ele está preso? Ele quis me testar, sabe? Sim. Eu digo, eu faria, sem problema nenhum. Aí ele disse, doutor Trevisan, disse assim, pois nós estamos daqui a 50 metros da delegacia. Eu digo, é mesmo, a gente se é. Quer ir lá falar com ele? Eu digo, não, é muita mão de obra, os caras sabem nem quem eu sou. Ele disse, não, mas eu consigo, eu estou indo lá para o delegado, a gente consegue. Eu digo, por mim, eu não tenho problema nenhum. Aí ele me levou. Aí quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que estava na frente foi a esposa dele, a Esther. Aí me cumprimentou, tudo bem e tal. Veio visitar o Edir, eu digo, é porque o Trevisan falou se eu queria vir. Aí vai lá do cara que me testar, que ele não era de igreja. Tipo assim, fala de misericórdia, de perdão, na prática eu não pratico nada. Aí eu fui, aí entramos. Aí eu pensei que ia encontrar ele dentro de uma cela, com gades, com tudo. Não, ele estava, tinha uma sala reservada para ele, com ar-condicionado, computador, uma cama. Aí eu entrei, cumprimentei ele, tudo bem, bispo, né? Aí ele, tudo bem, como é que está as coisas? Ele disse, tudo bem, tudo tranquilo. Aí ele disse, malandro, isso aqui vai ajudar até a tua igreja. Vai arrebentar, por lá pelo Nordeste. Como é que é, isso é? Isso vai arrebentar, arrebentar é crescer, né? Vai dar crescimento até para não. Eu digo, o cara está preso e está pensando em arrebentar, em arrecadar mais dinheiro em cima da... Tirar proveito da prisão, né? Só para a gente esclarecer aqui, então, o que foi... O que a gente já tinha falado aqui, o senhor está dando mais base para isso, que essa prisão do Macedo, a foto dele que eles fizeram, ele sentadinho lá, coitadinho, atrás das... Ah, aquilo ali foi tudo armado. Aquilo foi tudo armado? Tudo armado. Quer dizer que não foi nada daquele jeito? Não, não foi nada daquele jeito, não. Aquilo ali foi só para divulgar na mídia. Deve ter pago, né? Não deve ter sido de graça, nem barato. Para trazer que emoção, o senhor diz, né? É, e para dar uma de Marte, né? Isso. Não, ele estava em uma sala muito confortável, computador, tudo de bom, geladeira, não faltava nada. É, moleque, rapaz. Melhor do que a sala do delegado. Não, porque eu vou entrar depois no mérito de um assunto muito interessante, depois a gente vai entrar, para falar sobre o filme Fantasia dele. Inclusive, eu vou falar depois desse filme, porque o senhor foi citado nesse filme, mas depois eu vou falar. O senhor vai achar interessante que a gente vai comentar sobre isso aí. E o senhor vai achar bem Hebrew. O senhor vai achar um abraço. E o senhor vai achar um abraço. O que é isso?